De volta com agora o seu programa da comunidade, meio dia e seis minutos, obrigado pelo carinho da sua audiência, muita gente mandando mensagem aqui para o meu Instagram, o arrobaalexcostatv, tem a Alice Souza, disse que está ventando muito lá na casa dela, mas a câmera do celular não presta, não dá para ela fazer um vídeo, mas manda assim mesmo, manda até para mim aqui se você conseguir, eu já faço a exibição daqui a pouquinho, tem o Júnior Gilmar, Júnior Gilmar é fã de todo mundo que trabalha no SBT, certo? Da Xerazade até a veladora do SBT e de todos os lugares, obrigado pelo carinho aí, você sempre acompanhando, Carisson Pontes, olha, muita gente ligada, Artemisa Rabeiro também sempre mandando mensagem, interagindo, brigadão pelo carinho da audiência de vocês. E hoje nós temos o quadro Manaus Selvagem, a gente vai mostrar o Rodrigo Hidalgo, que fala sobre a matança dos animais silvestres, põe no ar para a gente ver. Meu nome é Rodrigo Hidalgo, biólogo e nascido na Amazônia, e recentemente estamos acompanhando nas mídias sociais, TVs do mundo inteiro e jornais também, sobre as queimadas e morte de muitos animais aqui da Amazônia. Só que o que nós esquecemos é que nós também contribuímos para a morte dos bichos diariamente. Percebe só como é difícil atravessar uma via pública. Imagina para um animal. E esse é o resultado de atropelamento de alguns animais silvestres que todo dia acontecem. Uma iguana, iguana verde, iguana, iguana, a espécie desse bicho, um dos animais que muita gente não liga, animais que são desprezados por boa parte da população, mas que estão em pequenos fragmentos florestais de Manaus e que nós, eu e você, precisamos cuidar para que cenas assim não se repitam. A gente nem está no começo da estrada ainda. A gente tem a M010 que fica logo na sequência. Esses dias estive lá e consegui contar pelo menos 10 mucuras apropeladas desse jeito. Eu e você contribuímos para a matança desses animais. Desde o momento que você usa a luz elétrica, você está contribuindo para a matança. E nós, seres humanos, precisamos medir e conseguir conviver da melhor forma, da forma mais harmoniosa possível com esses animais. E por enquanto, isso não está acontecendo. E eu estou em Manaus, uma das capitais da Amazônia. E além dos problemas de atropelamento, nós temos uma seguinte questão. Nós, seres humanos, produzimos muito lixo. E esse lixo vem parar em algum lugar. E aqui também os animais estão incluídos. Olha só a quantidade de urubus, que são aves que boa parte da população discrimina. Mas, que quando se trata de lixo, tem um importante trabalho, uma importante tarefa. Uma grande importância ecológica, que também nos ajuda, nos auxilia nesse cuidado com o lixo. Vocês viram aí o quadro Manaus Selvagens. Já estou aqui com o Rodrigo Hidalgo. Já colocaram na imagem aberta. Rodrigo Hidalgo está com a gente aqui. Rodrigo, bom dia para você. Bom dia, Alex. Já boa tarde. Já passou de meio-dia. É um assunto muito sério que você traz hoje, que é a matança desses animais que tentam atravessar a via pública e não conseguem. Isso acontece todos os dias. Na verdade, por causa do amplo. Vamos para o macro. Vamos para o Brasil, para o mundo, na verdade. Todo mundo falando de matança de bicho com as queimadas na Amazônia, queimada no Pantanal, queimada em vários pontos do Brasil. Mas o que a gente esquece é que a gente também mata bicho. Diariamente. Atropelando. Algumas pessoas não reduzem a velocidade quando estão atravessando uma avenida como a Avenida das Torres, que fica aqui em Manaus. Aqui do lado. E tem muito bicho. A M010, esses dias eu fui, mais de 10 mucuras mortas em um trecho, em um horário só de manhã. Olha aí. Então imagina, todo dia isso se repetindo e nós estamos promovendo essa matança. E precisamos realizar ou tomar medidas que possam reduzir esse impacto, né, cara? Com certeza. Você falou algo interessante sobre os urubus, que eu achei muito importante, inclusive quero frisar para você aí de casa. Tem gente que vê urubu, tem nojo, não é? Mas é um animal que é necrófago, ele se alimenta de outros animais mortos, então ele ajuda na redução da poluição, não é? Inclusive ele come lixo, ele come de tudo. E é um animal que não passa mal por isso. Não. Isso é impressionante. A Gabi até perguntou esses dias, cara, urubu morre do quê? Do quê que urubu morre? É uma boa pergunta. Você aí de casa sabe? Isso é uma enquete, ó. Eu não sei, cara. Do quê que urubu morre? Nós pegamos imagem de urubu morto agora do quê? Só atropelado. Não sei se é infecção intestinal, que ele não pode comer coisas. Difícil demais. Mas assim, são animais que as pessoas desprezam e até batem. Tem gente que tenta jogar pedra em urubu. É, porque em cidades do interior aqui, como Tefé, olha a tempestade, está acontecendo uma tempestade. Você aí de casa, eu até pedi para começar a mandar vídeos, hein? Ó, Rodrigo, o pessoal de casa está sintonizado, manda vídeo aí se está acontecendo uma coisa muito forte, porque aqui do lado de fora já deu para ouvir. Agora esse outro áudio aí foi o Ricardinho tirando onda, foi. Só o seguinte, aproveitar que está chovendo em Manaus. Pessoal, quando chove, quem mora em Manaus, quem já é daqui há muito tempo, sabe que aparece bicho. Se você vê um jacaré na rua, se você vê uma serpente por aí, não mate, faça um vídeo e mande para a gente também, né? Pois é, chame também o corpo de bombeiros para... Corpo de bombeiros, IPAAM, Polícia Militar, também fazer esse resgate desses bichos. Nunca, 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 bata, nunca mate esses animais. Vamos tratar bem a nossa natureza e os nossos animais. Esse é o Rodrigo Hidalgo, obrigado pela sua participação, cara. Obrigadão, pessoal de casa, até semana que vem, tchau. Show de bola, valeu, Rodrigo. E, gente, vocês... Eu gosto muito de falar de animal, me sinto bem quando eu falo sobre natureza, é algo que faz bem para a gente, não é que... Menos do leão, só não gosto de falar do leão. Olha, falando ainda em natureza e em animais, os policiais militares do Batalhão Ambiental fizeram uma apreensão de 9 toneladas de pirarucu ilegal em uma embarcação lá no bairro Educandos. 30 quilos de carne e também de porco do mato e até paca foram apreendidos. Quem tem as informações é o Juliano Couto. Pois é, a Polícia Militar do Amazonas, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, recebeu essa denúncia anônima de que uma embarcação identificada por Coronel Bindá estava prestes a descarregar pescado ilegal nas proximidades do bairro Educandos. Essa embarcação foi localizada e duas pessoas foram levadas para a delegacia. No interior desse barco, a polícia encontrou 9 toneladas de pirarucu, 30 quilos de carne de porco do mato e 70 quilos de paca abatida. O pirarucu estava abaixo do tamanho permitido e a carne de porco e também de paca está proibida para o comércio. A embarcação saiu do município de Tefé, mas a caça ilegal foi cometida próximo ali do rio Japurá. A delegacia de meio ambiente está apurando esse caso. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Juliano. Um absurdo esse tipo de notícia a gente está mostrando toda semana. Semana passada, acho que foram também 9 toneladas de pirarucu apreendido dentro de uma embarcação. Hoje, mais 9. Para onde a gente vai parar, né? Aonde vamos parar com tanta apreensão, né? A que ponto chegamos, né? A que ponto chegou o ser humano de achar que a exploração da natureza vale mais a pena do que a preservação. A que ponto chegamos? E o avião de pequeno porte caiu nas proximidades do Aeroporto Internacional de Manaus. Dez pessoas estavam a bordo e eu acompanhei tudo de perto. O nervosismo dos familiares, você vai ver agora na reportagem. Em frente ao ponto de resgate, familiares das vítimas aguardavam por notícias. O vai e vem de ambulâncias deixava todos que assistiam a retirada dos passageiros ainda mais angustiados. Eu estava preso as ferrárias, porque ela estava com a perna quebrada, né? E ligou desesperada, aquele desespero todo. Aí a titia pegou e acionou o pessoal do trabalho dela. Aí foi quando vieram para o aeroporto, que não sabiam ainda. Não sabiam. Aí vieram saber depois que o pessoal deu as notícias aí. Passageiros e tripulação foram resgatados um a um. Dez pessoas estavam no avião monomotor modelo Cessna Caravan, de prefixo PT-MHC. A fabricação da aeronave data de 1996. O voo saiu de Manaus com destino a Mal West no início da tarde desta segunda-feira. O mau tempo obrigou os pilotos a retornarem ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Ventos fortes, chuvas, controvoadas e a baixa visibilidade estão entre as possíveis causas do acidente. Nesse momento a gente vê a aeronave da Força Aérea Brasileira sobrevoando a área. Já com um dos resgatados, agora o helicóptero começa a descer. Inclusive com a vítima dentro, para que ela possa ser colocada agora, nesse exato momento, dentro de uma ambulância. E aí, ser direcionada para um hospital. Uma das vítimas já sendo retirada, a gente mostrando esse exato momento. Nesses vídeos divulgados nas mídias sociais, é possível ter uma dimensão da área do pouso forçado. A única forma de ter acesso aos passageiros foi por via aérea. Depois de três horas de trabalho, o helicóptero da Força Aérea Brasileira finalmente deixou o local. O pessoal desse veículo aqui é familiar de uma das pessoas que foi resgatada agora há pouco. Já foi para o hospital, eles estão indo. Já estão sendo, inclusive, orientados pelos bombeiros. E ali à frente, olha, mais uma ambulância está saindo em direção ao 28 de agosto. Até agora, quatro vítimas já foram resgatadas. No voo da companhia aérea Truflex, estavam os funcionários do governo do Amazonas, Francisco Pereira de Souza e Ivane Agostinho da Mota, os contabilistas da Prefeitura de Maués, Dário Teixeira Souza, Dilson Marcos Kowalski e Ricardo Laurentino Coba, e o copiloto André Neves. O nome do piloto e de outros três passageiros ainda não foram divulgados. O estado de saúde das vítimas que ficaram presas à fuselagem da aeronave também não foi divulgado. E a gente vai agora para o hospital 28 de agosto, onde está o repórter Tarsísio Lime com as atualizações do estado de saúde das vítimas. Vamos colocar o Tarsísio na tela. Tarsísio, já temos informações. Eu estive hoje pela manhã, aí no 28 de agosto, e soube que apenas uma pessoa está internada aí, não é isso? Bom dia, mas boa tarde. Olá, Alex, boa tarde. Novamente, boa tarde para você que acompanha o programa agora. Olha, aqui no Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto, tem três pessoas internadas. São o Dilson Marcos Kowalski, de 56 anos, o Ricardo Laurentino Coba, de 35. Olha, o Dilson e o Ricardo, eles são sogro e genro. E também tem a Dilvete Nunes Magalhães, de 45 anos. Ela que está com uma fratura na perna direita e na costela. Lá no Hospital Pronto Socorro Platão Araújo e Alexi, estão a Maria Cristina Magalhães, de 51 anos, o Antônio José Maciel de Oliveira, de 60 anos, a Vana Agostinho da Mota, de 33 anos, e o Francisco Pereira de Souza. Esses dois últimos, a Vana e o Francisco, eles são servidores do Estado do Amazonas. A Vana é da Secretaria Estadual de Assistência Social e o Francisco Pereira trabalha na CETRAB. Já no João Lúcio, está o Marcos Antônio Moussardo, o Dário Teixeira Souza, de 35 anos, e no Delfina Aziz, ontem, deu entrada o André Costa de Oliveira Neves. Ele estava com um traumatismo crânio encefálico leve, mas hoje ele foi transferido lá para o João Lúcio, Alexi. O André Costa é quem estava com o quadro pior, com esse traumatismo crâniano encefálico leve e hoje está lá no João Lúcio. Então, todos os 10 já estão sob atendimento, estão aí sendo cuidados nesses respectivos hospitais que eu passei para vocês, Alexi. Volto com vocês aos estúdios. Ok, Tarcísio. Obrigado pelas atualizações. Ontem, o Aeroporto Internacional aqui de Manaus, inclusive, ficou fechado para operações de pouso e de decolagem na madrugada e na parte da manhã de hoje por causa de um denso nevoeiro. E agora a situação deve ser complicada também. Vocês estão ouvindo aí a trovoada e a chuva forte que está acontecendo em Manaus justamente no mesmo horário que aconteceu a situação de ontem. Vocês se recordam que eu até falei aqui que o avião, quando saiu de Manaus, era por volta da uma hora da tarde. A chuva de hoje está acontecendo exatamente no mesmo horário. E o avião, quando estava indo em direção para Maués, teve que retornar porque em Maués estava tão complicado quanto aqui. Então foi por isso que eles encontraram o Vendaval no meio do caminho, as trovoadas, e hoje não é diferente. Está muito difícil. Vamos buscar a atualização, tá? Depois, com a infra-aérea, se a nossa produção conseguir, a gente traz ainda hoje para saber se o aeroporto está ou não funcionando. Vamos trazer umas atualizações aqui na tela com a Bárbara Mitoso. Produção é sobre o quê? Sobre os voos cancelados. A Bárbara, sobre a questão da neblina que aconteceu durante a madrugada, houve um intenso problema e pode ser que aconteça de novo hoje. Vamos ouvir a Bárbara. É isso mesmo por causa dessa neblina que tomou conta da cidade. Algumas companhias aéreas tiveram que cancelar alguns voos. E com isso, o aeroporto Eduardo Gomes ficou assim, lotado. Muitas pessoas estão esperando ainda uma posição para remarcar as suas passagens. Outras, dependendo da companhia aérea, foram encaminhadas para hotéis da cidade para poder ter um descanso. Mas algumas pessoas estão aqui no aeroporto desde a noite de ontem. As respostas que nos dão são muito aleatórias. Falaram que iriam conseguir um voo extra. Estão esperando uma decisão de Brasília para liberar a pista, porque parece que a pista está em obras. E até o presente momento a fila não anda, a gente não consegue sair da cidade. E estamos por aqui. Nós tentamos contato com a Infraero para obter informações sobre esses cancelamentos, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta. Volto com você. Ok, Bárbara. Obrigado. Em nota, a gente entrou em contato com a Infraero. E eles informaram que as condições meteorológicas variaram no aeroporto internacional de Manaus entre ontem e hoje. Das 23 horas de segunda até as 2 horas da manhã... Cheia, Evnavus? Só para a gente ver, para eu explicar para você aí de casa. De hoje, o aeroporto esteve fechado para pousos e decolagens. Mas aí houve outras atualizações. Até as 5 da manhã ficou aberto, mas operou por instrumentos. Depois das 7 horas da manhã foi que os voos voltaram ao normal. Nesse período, 10 voos foram cancelados e 11 alternaram para as cidades de Santarém, Brasília, Belém, Porto Velho e Boa Vista. E nesse momento chove bastante. Nós temos imagens ao vivo que vão aparecer agora aí na sua tela das imediações do 28 de agosto. Olha, temos isso aí, a imagem de telespectador da hora da ventania. Primeiro, bairro Santo Antônio. Olha aí, uma placa de zinco de um telhado já se movimentando, não é? Por causa da intensa ventania. O morador mandou para a gente. Isso foi na hora da ventania, mas agora já chove, não é, Cheia, Evnavus? Já chove. Já chove em Manaus. Eu ia dizer em Natal, não, em Manaus. Ó, a ventania causou isso aí. Houve algo parecido com isso há uns meses atrás, que a gente mostrou, inclusive, queda de árvores, problemas, ocasionando, inclusive, queda de energia em alguns bairros. Agora imagens ao vivo da região do 28 de agosto, não é? O Tacísio Lime continua lá na Avenida Mário Ipiranga. Tacísio, parou de chover já agora aí nessa região. Foi uma nuvem. O que é que aconteceu, hein, Tacísio? Ele não está me ouvindo? Tá, mas a gente está vendo imagem. A chuva já aliviou um pouco, mas ainda agora era uma trovoada grande. Tem mais imagem de telespectador para a gente mostrar? Movimentação ainda tranquila, apesar da chuva. A gente vê o trânsito fluindo normalmente na Mário Ipiranga, né? Graças a Deus, até agora, nenhum registro grave, não é? Se você souber de alguma coisa, ou nosso telespectador, mande para a gente, nós vamos entrar em contato com a Defesa Civil e podemos ajudar você. E em Nova Olinda do Norte, um forte temporal provocou o caos na cidade. Para você ter ideia, choveu até granizo. O tempo está louco. Põe aí para a gente ver. Os moradores registraram o momento que a forte chuva caiu em Nova Olinda do Norte. O vento era tão forte que telhados foram arrancados e as ruas alagadas. Choveu até granizo. Segundo informações dos moradores, a chuva começou por volta de meio dia e durou cerca de três horas, mas o suficiente para causar estragos em toda a cidade. Apesar da forte chuva que caiu no município, a Defesa Civil registrou apenas danos materiais. Esse é o tempo maluco, o tempo louco. Não só aqui no Amazonas, isso acontece em todo o planeta. O tempo está ficando maluco. Maluco, louco. Movimentado. E a culpa é quem? É de quem? Minha. Nossa. Sua. De todos nós. A poluição, os altos índios. Lixo lançado nos rios, a contaminação dos lençóis freáticos e a poluição excessiva, inclusive ocasionando problemas na nossa camada de ozônio. Lamentável que isso aconteça. Agora foi um susto para quem mora nessa região aqui do Nova Olinda do Norte, quem se encontrou com granizo, isso não é normal por aqui, né? Vamos falar de coisa boa, vamos dar uma pausa. Pausa aqui no nosso assunto de hoje. Travou, quase que bate aí, hein? Vamos para o Manaus no meu futuro. Tem um vídeo do telespectador que chegou aí. Põe aí para a gente ver. A Manaus no meu futuro é uma cidade com uma educação mais valorizada e uma segurança muito melhor. Quer mandar o seu vídeo? Faça como eu. Coloque o seu vídeo na horizontal, posicione e faça a sua gravação. Você pode falar sobre qualquer assunto, você pode falar sobre saúde, pode falar sobre educação, segurança pública, aquilo que você deseja para o futuro da sua cidade, do seu bairro, da sua localidade. Que Manaus você quer para o seu futuro? Uma Manaus mais segura? Uma Manaus com hospitais que funcionem? Mande para a gente. O vídeo pode ser encaminhado para esse telefone que está aparecendo na sua tela. 99327-6649. Lá a nossa produção fará a seleção e exibirá ao longo da nossa programação e em todos os programas da casa. Seja bem-vindo. Essa é a Manaus do nosso futuro, uma Manaus melhor, uma Manaus que conta com a participação do nosso telespectador. E a você de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência agora, meio-dia e 27 minutos. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, hein? Daqui a pouco tem mais informação. Está tovendo ali, aqui está tovendo. E aí 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 Tchau.